E aí a gente veio ter uma língua de novo e eu fui falar e tinha uma parede Oi gente, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô hoje No estúdio Odonto, vim fazer uma limpezinha dos dentes, cuidar direito e fazer há muito tempo que eu não vinha, né doutora? E aí a gente também já bateu papo, já conversou muito, muito E hoje a doutora vai falar sobre o que é pré-natal doutolótico Gente, vocês sabem, eu até agora, na verdade eu vou descobrir durante o vídeo E eu nem sabia que na gravidez precisava cuidar mais, eu achei que normal, sabe? Então vamos lá, o que você sabe, Rafa? Nada, nada Eu acho que os dentes ficam mais sujeitos à cara ou não? De gengiva, você sentiu alguma coisa? Sangramento, deixa assim, mais fácil Então, tenho alguns mitos e algumas verdades Vou só listar aqui pra vocês o que é verdade e o que não é A primeira coisa é que assim, a grávida não pode ir ao dentista Porque vai tomar anestesia ou radiografia Então assim, tem um período que sim a grávida pode tirar a radiografia Com proteção, óbvio Tem um período que pode tomar anestesia sim Então o que a gente geralmente fala? Vai passar com um obstetra? Então, conversa com ele Pergunta pra ele assim, o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer no dentista? Porque eu acho que vai muito de cada médico, né? É um acompanhamento É, um conjunto, né? Porque tem médico que é mais restrito, tem médico que é mais liberal E tem que ver de acordo com o que o seu médico acha Acho que não tem muito um geralzão Tem que ver com o seu médico mesmo que ele... E tem médico que ele vai falar, olha, eu procuro o dentista E tem médico que não fala Ah, espera, passa na... Isso Então assim, pode, grávidas podem e devem vir ao dentista Até porque as limpezas elas são feitas duas vezes por ano Então de seis em seis meses Então se você passa nove meses sem vir Você já passou do período que tem que fazer a radiografia E a grávida, ela fica mais sujeita? Fica Então, assim, vocês têm uma produção muito maior de hormônios durante a gravidez, né? Então durante esse período, por causa desses hormônios Ocorre uma vasodilatação nos tecidos da gengiva Então pode ter mais inflamação da gengiva Então tem que cuidar, tem que... Não, e isso faz total sentido Porque na gravidez o corpo inteiro fica todo doido, né? Então assim, é muito engraçado A pele fica diferente É, todo mundo fala do cabelo mais bonito Mas o meu no começo ficou horrível Então os dentes, você vê que como o corpo realmente... É muita energia, né? Pra formar um bebê, imagina Então... Tem bastante alteração Então também tem a alteração na parte de gengiva E o meu... A minha gengiva sangrou numa época e num período Assim, o dentista que ele vai ver se é em excesso Ou se tá normal Ou se tá normal Ou se é porque provocou, passou o fio mental, sangrou Mas é bem importante fazer um acompanhamento Um acompanhamento Porque pra... Você vê, porque a gente não tem noção nenhuma, né? Nenhum pra lá É, nesse período As grávidas, elas ficam muito mais suscetíveis à informação Então é bom que a gente consiga passar mais informação É verdade Pesquisam, lógico Tudo É, a gente entra no tal Google da vida, né? É, é E nada como você ter... Acho assim, um bom médico que tá te acompanhando Um bom dentista Você tem que ter esse acompanhamento Porque são pessoas que sabem o que estão falando Pessoas que estudaram pra isso Então a gente fica mais segura, né? Até porque a gente pode ver É... Hoje a gente não tinha cárie Mas se tiver, se a gente vai fazer agora Podemos fazer Dá pra esperar? Não dá pra esperar? Porque não é só o período da gestação Também tem o período da amamentação Então o bebê nasce Por um certo período Tudo que tá... Tudo que você vai ingerir Ou qualquer anestesia Vai pro leite Vai pro bebê também Então é tudo Não é só a gestação É a gestação e a amamentação Então é um período longo Que se você não cuidar Você já tá com uma cara ali na gestação Dependendo do período Você fica sem vir Meu Deus, né? Vira... Alguenta muito mais Sim, é E eu igual Eu já tô gostando Se você vir fazer Ver que tá tudo certinho Tipo, ah, fiz a minha limpeza É muito bom Então é uma sensação assim Ah, então me cuidando Sim Acho que essa sensação é muito boa, né? E, Rê Tem, assim, tipo Algum medicamento Alguma... As substâncias que vocês usam Que se o dentista usar Pode prejudicar o bebê Na farmácia Essas coisas Esse mito de que Não vou ao dentista Porque vou prejudicar o meu bebê Ao contrário Você tem que vir no dentista Pra que cuide Pra que o problema não fique maior E não prejudicar o meu bebê E não prejudicar o bebê Então, assim, toda a substância Todo medicamento que é passado Pra gestante Ele é passado com conhecimento Então, assim... Não vai por qualquer coisa, né? Não vou generalizar Mas tem que passar Mas tem que passar primeiro com o dentista Pra que ele fale Olha, pode tomar isso Pode tomar aquilo Não vai ser... Em conjunto com o obstetra É lindo, né? É melhor você perguntar Do que você falar Acho que não vai me fazer bem Não vou Pergunte Tira dúvida Sempre esclarecer É a melhor coisa, né? Então, esse é um mito Mas também tem uma verdade Que, assim, dependendo do nível de inflamação Que chega a ser muito grande Tem gente que não cuida e fica... Não cuida, é Que já tava antes de ficar grávida E já piora Então, assim, dependendo desse nível De inflamação da gengiva Essas bactérias, elas vão ter o líquido amniótico E você pode... Aumenta o risco de você ter Ou um parto prematuro Ou o bebê nascer com menos peso Tá vendo? Uma coisa, assim Que, dependendo da gravidade É muito, sabe? É só cuidar de um detalhe É Exatamente É o que você falou Às vezes, antes da gestação Já tá com a inflamação E não cuida E já tá anos sem ir no dentista Aí engravidou E aí pode ser Pode piorar E às vezes você tá fazendo Todo o seu acompanhamento De ultrassom com o médico Né? Tudo certinho Tudo certinho Tá tentando se alimentar bem Tem todos os... Fazer tudo certinho E aí nesse ponto Nesse ponto falha por, às vezes, falta de conhecimento mesmo É muito importante Porque eu acho que muita gente não... Eu não tinha noção dessas coisas, né? Assim, do pré-natal odontológico A gente tá tentando trazer isso pra que fique mais... Com certeza Com certeza Pra... Como eu não sabia E acho que muitas mãezinhas aí também não sabem Tem dúvidas Então, assim Se você tem um dentista da sua confiança entre contato Eu vou deixar os contatos da doutora Renata aqui embaixo também Ela é super aberta O pessoal aqui da clínica sempre nota 10 Então, se vocês quiserem mandar mensagem, e-mail, fazer orçamento, tudo É só mandar aqui nos contatos deles, tá bom? Que aí fica mais fácil também de vocês chegarem em dúvida Então, por causa de ter medo de virar dentista Acaba deixando Ah, nem vou pegar informação, nem vou ligar, nem vou... Ah, deixa pra lá Depois que passa... Só que aí, depois que nasce Você não tem tempo pra nada E passa mais tempo ainda E só se complica, né? Mas o bebê só vai ter um ano Já tá passando em consulta Aí você já tá uns três anos aí no dentista Uma coisa que também acontece, assim A grávida, ela come muito mais doce Come mais, né? Doces ou salgados Ela tem mais Come mais Então, tem mais apetite, né? Tem dificuldade pra escovar o dente por causa de ânsia E as grávidas, elas têm muito enjoo Também elas têm muito vômito causado por esse enjoo E altera o pH da saliva Então, todos esses fatores que estão mais presentes na gestação Ajuda mais venga a ficar mais suscetível Então, na alteração de gengiva e cárie também É tudo um acúmulo, né? Tudo leva a isso E aí a falta de cuidados, falta de informação E você vai deixando passar E é tão simples assim Depende do estágio na gestão Então, assim, muito melhor a gente sempre prevenir Do que cuidar de dentinho, né? O pré-natal odontológico, ele nada mais é do que você ir ao consultório Receber uma informação do dentista E um diagnóstico e um tratamento do que é necessário fazer E a gente também passa várias informações para o bebê A mãe vai trazer o bebê O bebê vai virar um pacientizinho A Laurinha vai vir desde sempre Porque também surgem as dúvidas de... Comorginizar Passar gás, né? Tem gente que escuta muito isso, né? A alimentação Depois que começa a alimentação sólida Sai do peito, né? Então, tem muitas dúvidas Como que vai... A erupção dos dentinhos Então, o tipo de alimento O que fazer é normal sair O que fazer para aliviar também, né? Mas também é um bate-papo Para que fique bem claro Como que vai... Como que vamos introduzir no bebê Essas... Esses almas Que é uma nova pessoinha aí Que precisa de... De cuidados Adorei Então, Laurinha vai ser paciente da doutora Sim, então Desde a barriga ela já tem dentista Olha que chique, gente Tá bom, muito obrigada Obrigada, adorei, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem suas dúvidas aqui Que eu mando para a doutora Ou se vocês também Entrem em contato aqui no consultório Que elas são super tranquilas Tá bom, próximo vídeo Fala, Laurinha Um beijo E até o próximo Tchau